Pessoal, muito boa noite. Começa agora a primeira palestra da série Indicadores, onde a gente vai falar dos principais indicadores da análise técnica. Quem está aqui hoje vai fazer a apresentação com vocês, é o André Machado. André, muito boa noite. Antes de passar para você, não sei se você lembra disso aqui, mais um cafezinho para nós hoje aí, né? A gente merece, hein? É, na verdade, que bonito a onda 3 lá do café, né? Não só começou, mas começou a onda 3, como já chegou no primeiro alvo de 100%. André, a gente vai começar essa série de palestras pelo IFR, e a gente vai fazer essas palestras de 15 em 15 dias, é isso? Isso aí, de 15 em 15 dias, a gente vai estar revisando os principais indicadores da análise técnica, pela ótica do uso profissional desses indicadores, vocês vão entender o que isso significa nos primeiros slides, e alguns, eu não gosto de chamar de setups, mas algumas maneiras peculiares, né? Que nem todos conhecem, de usar esses indicadores. Mas a ideia é realmente usar os indicadores como apoio à análise técnica clássica, né? Não como uma muleta para a tomada de decisão. A gente tem que, na minha visão, dos profissionais dos indicadores, usá-los como apoio à uma ferramenta, uma análise técnica mais clássica, né? Mais baseada em teoria de Down, etc. Legal. De 15 em 15 dias, a gente vai revisar um deles, vamos olhar alguns papéis atualizados, né? Que as pessoas possam pedir pelo chat, e a ideia é essa. De 15 em 15 dias, a gente vai estar abordando um indicador diferente. Tá, quem está assistindo no canal, né? Ao vivo, a gente tem aí embaixo sobre a série, a gente não tem nada escrito ainda sobre o palestrante, que o André, depois em cronograma, já tem. Dia 17 do 2 é MACD, depois 10 do 3 é OBV, depois 24 do 3 é banda de bola, dia 7 do 4 é ADX, DI mais, DI menos. Mas isso vão ser aí pelo menos 8 datas, né André? Exatamente. A ideia é abordar 8 indicadores, como a gente vai estar trabalhando aí de 15 em 15 dias, então 8 indicadores, estamos falando aí de 4 meses de indicadores, né? Então daqui a 4 meses, de 2 a 1. Ou a gente vai abordar alguns indicadores a mais, ou dependendo da rotatividade, é uma coisa que a gente vai perceber, vai analisar ao longo da série, a gente volta a repetir na eventualidade de algumas pessoas não terem assistido online. Apesar de cada palestra ser gravada, como a gente vai tentar mostrar também os ativos, né? Mostrar a bolsa naquele momento daquela palestra, como é que ela está se desenvolvendo pela ótica daquele indicador, por mais que daqui a 4 meses a gente repita o IFR, a gente vai estar olhando outros ativos através do IFR. Então vão ser palestras sempre atualizadas. Legal, muito bom. Então André, eu vou deixar aí contigo, a hora que você quiser começar, vou até desativar minha câmera para ficar mais limpa aí a transmissão, e vou ficar aí no chat escolhendo as perguntas aí para justamente passar para você. Só para dar uma luz para o pessoal, esse evento vai ser transmitido ao vivo, está sendo transmitido ao vivo agora, e depois vai ser enviado para o YouTube, para quem não puder assistir o evento inteiro, para quem desejar, depois pode assistir o YouTube. André, quase 100 pessoas online já, boa palestra aí. Legal, obrigado, Xará, estou aqui contando com a sua ajuda aí para moderar o chat, para passar as perguntas, enquanto eu estou aí no PowerPoint e na plataforma, tá ok? Bom, primeiramente, vou me apresentar rápido, eu sou, meu nome é André Machado, sou amigo aí do André, já fazem 6, 7 anos, mas acho que 7 anos pelo menos, né André? Desde 2008, que eu lembro que a gente já operava juntos, né? É, em 2008 na crise, né André? Um dos melhores dias de operação minha foi junto com você, no dia que aquele plano lá de resgate dos bancos americanos não foi aprovado, né? Foi a coisa mais linda do mundo, né? Dois circuit breaks naquele dia, cara, um dia assim para nunca mais esquecer de tão maravilhoso que foi. E, bom, então a gente se conhece aí desde 6 anos, vem acompanhando o trabalho do André, do Trade Ao Vivo, trabalho da Rico já há bastante tempo, com bastante admiração, e aí a gente agora está desenvolvendo essa parceria aí, de eu dar essas palestras aqui no Trade Ao Vivo. Eu sou trader desde 2002, sou professor desde 2006, em 2006, na verdade, eu comecei dando aula, foi uma coisa meio que por acaso, dando aula em company para amigos meus, da época da indústria de TI, então dei aula na IBM, na HP, na Cisco, etc. Então, foram aulas em company, mas da aula em company foi um pulo para eu ser convidado para dar aula na CMA, que é uma empresa aí, que é uma plataforma de negociação, não sei se vocês conhecem, que já tem quase 40 anos de mercado. E da CMA, eu comecei a dar aula na BMF Bovespa, há cerca de dois anos atrás, e há um ano atrás eu fui convidado, depois do meu primeiro ano dando aula de análise técnica, e bem como cursos de formação profissional no mercado de ações, mercado derivativos, há um ano atrás eu fui convidado para ser professor titular da equipe da BMF Bovespa, que é uma coisa que eu tenho um tremendo orgulho, de ter conseguido fazer parte desse time. Então é isso, hoje nós vamos falar de indicadores, e começando por IFR, eu vou dar aqui o share da minha tela. André, está me vendo? Não, por enquanto travou aqui para mim, eu não sei se o pessoal vai... Aí, pronto, beleza, está ok, já está no PowerPoint. Vai de inicial, ok? Bom, vamos lá. Talvez muitas pessoas hoje vão até estranhar a maneira como eu vejo, não só o IFR, mas todos os indicadores. Mas na verdade isso é resultado, como eu falei, de 12 anos de experiência operando. Eu quando comecei a operar, eu usava na época uma ferramenta só na Apple Graph, que ela tinha uma configuração que facilitava botar os indicadores, ao invés de botar embaixo, que é, acho que é o padrão de quase todas as ferramentas, você podia botar do lado, e tinha a facilidade de você botar o gráfico de preço grandão no meio e o indicador numa janelinha pequena. Então, com isso que isso facilitava você usar vários indicadores. Então, eu usava na época, nada mais, nada menos que oito indicadores. Cheguei a usar dez, né? Mas oito, com certeza eu lembro disso. Oito indicadores. E na tela principal de preço ainda tinham as médias móveis e banda de Bollinger. Se eu for considerar três médias móveis mais a banda de Bollinger, quatro indicadores, então estamos falando aí de doze indicadores, mais ou menos isso. E eu operava com todos eles, né? E era bastante interessante. Essas operações funcionavam, não vou dizer que não funcionavam, claro que funcionavam, óbvio. Dizer que indicador não funciona, eu acho extremamente radical. Mas, muitas vezes, tinha indicador dando compra, indicador dando venda e você não fazia nada, né? É, dificilmente, com oito indicadores, você consegue ter uma unanimidade, uma convergência, né? Para dizer que está tudo dando venda. Com exceção de 2007, que eu tenho até hoje, salvo esse slide, é onde todos os indicadores deram venda, é antes mesmo do subprime acontecer, todos os indicadores já estavam dando venda no gráfico semanal do SP500. E, meses depois, a coisa começou a explodir para baixo. Bom, mas com o tempo, eu fui eliminando os indicadores, fui vendo o que funciona e o que não funciona. E uma das coisas muito interessantes, eu acho que um dos maiores ganhos da aula, além da convivência com os alunos, né? Onde você está sempre tendo que se superar, aprender mais, estudar mais, e aprende bastante com os alunos, eu comecei, tive que estudar cada vez mais, mais e mais, e eu comecei a realmente ficar mais focado na análise técnica clássica. E aí eu comecei a ver que meus resultados melhoraram bastante. Ou seja, não é que eu deixei de usar os indicadores, mas eu passei a usar os indicadores da maneira como eu acho que eles devem ser usados. Como a ferramenta de apoio à tomada de decisão. Eu acho que o indicador não deve ser a ferramenta de tomada de decisão. A tomada de decisão tem que ser no preço. E aqui eu vou para o primeiro slide. No passado, quando a gente fala de 100 anos atrás, 80 anos atrás, como é que você operava com a análise técnica? Era papel milimetrado e você desenhava, você desenhava o zigue-zague das ações. Você já fazia no papel milimetrado as barras, o padrão de barras que os traders mais antigos utilizam até hoje, os traders mais novos, como eu, eu já comecei na escola do Candlesticks, mas quem é mais antigo, Márcio Noronha, por exemplo, usa código de barra, Ricardo Borges usa, código de barra não, desculpa, gráfico de barra, Ricardo Borges, gráfico de barra, ou seja, o pessoal mais antigo usa gráfico de barra. E no passado, há 100 anos atrás, já se usava gráfico de barra. Como é que eles faziam sem computador, sem plataformas sofisticadas como essa que a gente utiliza? Papel milimetrado e lápis, ponto. Eu tenho um pai do amigo meu que tem 80 anos, até hoje ele opera com papel milimetrado. já faz isso há décadas e continua fazendo. Chega de noite, ele pega a cotação e faz o desenho. Opera gráfico diário. E funciona. Então, o Didi até falou na quarta-feira de mercado passada, não tem setup correto, setup que funciona, setup que não funciona. Tem aquele que dá dinheiro e aquele que não dá dinheiro. Não adianta a gente ficar discutindo setup. Às vezes um setup que funciona muito bem para um, não funciona para outro. Porque depende de perfil, depende de uma série de variáveis. Mas o fato é, há 100 anos, se eu operava análise de teste, técnica, de uma maneira muito simples. Muita gente ficou milionária fazendo isso. O Jesse Livermore, que eu estou aqui até com um gráfico dele recuperado aí na história, ele pegava a maquininha de tique e botava a cotação. Você pode até fazer intraday com isso. Você pode estar acompanhando a fita, como eles chamam, estar acompanhando o tape, a fita, e de 15 em 15 minutos, ou de hora em hora, ir lá fazer a sua barrinha para ver o movimento dos comprados e vendidos para que lado está indo, para que lado está vindo a força. Então, eu acredito que a análise técnica mais eficiente, até aprendi um termo novo esses dias no Facebook, com a galera com quem a gente vai trocando ideia no dia a dia, eles chamam de naked trading, o trade pelado. Outras pessoas chamam de price action, na linha do escritor Albrooks. Enfim, eu gosto muito desse tipo de análise. Então, se vocês me perguntarem, você não utiliza indicadores? Não, eu utilizo indicadores, mas eu utilizo indicadores de uma outra maneira que vocês vão aprender hoje, vão me acompanhar hoje, no caso do IFR, e nas próximas quinzenas aí. Mas vamos lá. Então, no passado, análise técnica no passado, era a teoria de Down na veia. Preço, desconto a tudo. Ponto. Era isso que a gente analisava. Preço e volume. E mais nada. Dava para se fazer médias móveis? Claro que dava. Uma média móvel aritmética é tranquilo de fazer, né? Já uma exponencial, eu não tenho a mínima ideia se era possível, se tinha que usar calculadora científica, se é que naquela época não tinha, régua de cálculo, enfim, não tenho ideia. Mas uma média móvel, daria para colocar, mas alguns indicadores de hoje são simplesmente impossíveis de se fazer em tempo real, e mesmo, eu acho que em uma periodicidade gráfico diária. E se der, é para um ativo, olha lá, você não vai conseguir fazer isso para 10. Por quê? Porque o cálculo é tão complicado, tão sofisticado, que a coisa não vai ser prática, não vai ser eficiente, né? Então, no passado, análise técnica era teoria de Dow, preço na veia. Só que, o que aconteceu? em 1981, a IBM inventou o IBM PC, a Microsoft MS-DOS, em alguns anos, nós já tínhamos um PC na mesa de cada um, incluindo mesa de operação, tesouraria, etc. E aí se começou o que a gente pode chamar de análise técnica computadorizada, ou seja, são fórmulas matemáticas que trabalham em cima do preço, em cima de uma série histórica do ativo. Por isso, inclusive, que todo mundo fala, principalmente quem é mais radical, que é contra os indicadores, comenta, indicador está sempre atrasado. E é verdade. O indicador é sempre em função de X períodos no tempo. Uma média móvel de 20, são 20 fechamentos para trás do que está acontecendo agora no preço. Claro que elas têm sutilidade, os indicadores têm sutilidade. E a principal utilidade, eu acho que até o nome é perfeito para isso, é para ir identificar ou indicar, já que são indicadores, indicar as tendências. Indicar as tendências. Mas as entradas, de uma maneira mais profissional, eu vou tomar pelo preço. Existem centenas, milhares, talvez milhões de setups, baseados em indicadores. E tem muita gente que utiliza esses setups. E eles funcionam, mas são poucas pessoas. Sabem por quê? Porque todo setup, ele tem uma taxa de acerto e um percentual de acerto de erro. Então, por exemplo, se você tem cruzamento de médias móveis, que é um setup mais clássico, que 99% dos traders utilizam, 99.9, quando as médias se cruzam para cima da compra, quando se cruzam para baixo da venda. Aí você roda uma ferramenta de backtest, descobre que funciona 50% das vezes. Se você não entrar em todas as vezes, pode perigo a você entrar nos 50% que deu errado. Ou seja, quando você vai para um setup desse tipo, você tem que ser igual um robô, entrar todas as vezes. Ou então, ou então, usar análise técnica clássica para realmente ver se faz sentido aquela compra ou não. mas aí você já está de novo voltando para a análise técnica clássica. Ou seja, está usando indicador e análise técnica clássica de apoio. Ou seja, está fazendo tudo invertido. Eu acho que o ideal é justamente fazer a análise técnica clássica, a teoria de Dow, acompanhar preço, suporte, resistência, etc. E depois, pegar o indicador e ver qual é a tendência que ele está mostrando, se ele está antecipando uma reversão de tendência. Essa é a maior utilidade dos indicadores. eu gosto de usar o indicador principalmente não para me botar no trade, mas para me tirar dele. Não no sentido de realizar lucro, mas no sentido de eu tive um rompimento de topo, ok, na análise técnica clássica rompimento de topo é uma entrada. Tem gente que só opera rompimento. Rompimento de topo é uma entrada. Só que o indicador está caindo. Então, essa divergência já me liga um alerta. Eu falei, opa, não vou entrar. Não vou entrar. Então, eu gosto dos indicadores muito, nessa linha de operar divergência, de me dar alertas, de ir tentando antecipar algum movimento. Ok? Essa é a principal utilidade para mim dos indicadores. Bom, os indicadores, eles são basicamente divididos em três tipos. Rastreadores de tendência, no caso, por exemplo, médias móveis. Média móveis serve justamente para isso, rastrear a tendência, dizer para que lado está indo ativo. Principalmente, quando os zigue-zagues estão de uma maneira caótica, você meio que sem conseguir identificar topos e fundos ascendentes ou descendentes. Eles podem ser do tipo osciladores, onde o indicador oscila em uma faixa, em um range, entre dois determinados valores definidos pelo criador daquele indicador. E nós temos os indicadores volumétricos, que vão trabalhar em cima do preço e do volume da ação. É uma combinação dessas duas informações tão importantes na análise técnica, preço e volume. Agora, uma coisa que eu percebi dando aula, que eu acho que foi muito interessante, até porque eu vi e eu vejo ainda, quando eu estou dando aula, muitos, muitos erros que eu cometi no passado sendo cometidos pelos alunos. O que é uma coisa natural, né? Os erros que eu cometi no passado, é natural que a gente está começando também cometê-los. E uma das minhas maiores missões quando eu estou dando aula, é impedir que meus alunos cometam esses erros. Claro, eu perdi tanto dinheiro, eu apanhei tanto, eu sofri tanto no meu início, por que não tentar transmitir isso para que as pessoas consigam evitar esses mesmos erros? É difícil, é difícil, né? Igual criança, que eu tenho três filhos, não adianta você dizer para não subir no banco para pegar o biscoito na alta da geladeira, porque se cair, vai se estabacar e se machucar. Não adianta falar isso. Tem que subir, tem que cair, e tem que se machucar para nunca mais fazer de novo. Então, infelizmente, não é tão eficiente assim os meus alertas, mas eu mostro muito desses meus erros quando eu estou dando aula. E eu percebi, nessa interação com os alunos, que esses erros de usarem o identificador como se fosse um santo graal, eu entendo que tem duas origens. A primeira delas, que eu acho natural, eu passei por isso, é a insegurança. ou seja, rompeu, será que está dando compra, mas o volume, na dúvida, você apela para o indicador, o indicador está dizendo compra ou não. Então, você acaba se viciando, acaba sendo uma muleta para essa insegurança. Essa é uma das razões que eu acredito. A segunda, essa é pior ainda, quem nem deveria, a pessoa nem deveria tradar se realmente tem essa característica. Qual é? Preguiça. ou seja, quando você sai de um curso de análise técnica e você pega uma ferramenta para trabalhar, cara, você vai gastar aí dois, três, quatro, uma semana, duas semanas fazendo estudos. Porque a ferramenta vem virgem, vem só com o preço, só com o preço e o volume, mais nada. Então, traçar a linha de tendência, a linha de suporte, LTA, LTB, canal, Fibonacci, vai dar um trabalho da porra fazer isso. Você vai, imagina fazer isso para o IBOV inteiro. Você vai levar aí duas semanas, até porque você não tem, está inseguro, não tem prática. Agora, inserir o indicador é uma coisa instantânea, você bota duas médias móveis, pronto, todos os ativos do IBOV, se patam com média móvel. Você botou o IFR, todos os ativos do IBOV, se patam com IFR. E daí, para a preguiça e para a muleta, ou seja, você não quis fazer o estudo e começa a ficar, o gráfico sem o estudo fica meio que inútil, você fica com dificuldade de tomar decisão. e aí parte para os setups. A IFR bateu no nível 30, subiu é compra, bateu no nível 70, caiu é venda e começa a operar dessa maneira. Muitas vezes você vai acertar, muitas vezes você vai errar e eu acho que no final a conta não vai fechar. Então, eu acho que os indicadores são ferramentas importantes, só que eu acredito que eles são uma ferramenta de apoio a tomada de decisão, não são a ferramenta de decisão prioritária. Prioritariamente, você tem que analisar o preço e fazer os seus estudos, as figuras, fazer as linhas de tendência, suporte, resistência, etc. Tá ok? Bom, já deu para perceber só por essa introdução a maneira como eu encaro os indicadores, como eu vejo os indicadores. Vocês vão perceber isso, então, ao longo de toda essa palestra e nas demais. Tá ok? Bom, vamos falar rapidamente do IFR, então, né? Rapidamente não, é o tema da palestra. Bom, foi desenvolvido por Alice Wyder, é um famoso trader americano, inclusive, ele tem vários outros indicadores criados, né? SAR Parabólico, Average True Range, Average Directional Index, ele tem algumas médias móveis, chamada Alice Wyder também, que são médias móveis com cálculo diferenciado, né? Eu, uma vez tentando entender o cálculo, eu vi uma similaridade dessas médias móveis com médias exponenciais, mas com um nível de Fibonacci, um múltiplo de Fibonacci para cima, então, eu já tentei descobrir qual é a fórmula dessas médias móveis, mas ainda não consigo afirmar que é isso, mas, enfim, esse cara foi bem prolixo aí na criação de indicadores, né? Nos Estados Unidos, no caso fora do Brasil, esses indicadores se chamam RSI, então, quando vocês estiverem vendo algum gráfico, alguma ferramenta, alguma plataforma de análise técnica, que não seja brasileira, vocês vão ver o indicador IFR como RSI, e esse indicador é um dos mais utilizados na análise técnica, porque ele realmente é muito fácil de interpretar, não só pela visualização pura e simples dele, afinal de contas é apenas uma linha, como também por esse setup, entre aspas, que está embutido no conceito desse indicador, que vocês vão ver nos próximos slides, que é a questão da zona de sobrecomprado e sobrevendido, ok? Mas esse indicador, a principal utilidade dele é justamente observar se uma tendência está ficando fraca, né, seja de alta, seja de baixa, ou seja, se ela está chegando no fim, para a gente começar uma reversão daquela tendência. esse oscilador, né, esse IFR, ele oscila entre 0 e 100. Bom, vão ser pouquíssimos indicadores que eu vou colocar a fórmula aqui nessas palestras, até porque eu não quero perder tempo com fórmula, eu quero ensinar a usar o indicador e eu gosto de ganhar dinheiro, eu não fico perdendo tempo com fórmula. Eu dou aula de opções, mas não tem a, sei falar sobre delta, teta, ro, gama, etc, mas não tenho a mínima ideia de como é que se calcula, não me interessa calcular black and shows, as ferramentas estão aí aos montes gratuitos na internet calculando black and shows para mim. Então, a fórmula para mim não tem, eu não tenho interesse nenhum em saber como é que funciona. Mas por que eu botei do IFR? Porque é interessante, porque pela análise da fórmula, que eu acho que a leitura mais correta, na minha opinião, de alguns gestores do IFR passou a ser feita aqui no Brasil, né, pela interpretação desta fórmula. Como é que se calcula o IFR, né? Bom, vamos supor, aqui todos os meus exemplos são com o IFR clássico de 14 períodos, ou seja, eu vou pegar 14 dias, né, vou fazer o cálculo de 14 dias do IFR. Então, eu vou acumular no meu IFR, eu vou ter duas, duas caixinhas onde vou acumular pontos de alta e pontos de baixa. Se eu tenho um fechamento positivo, né, na minha caixinha de pontos de alta, eu pego a diferença de hoje com a diferença de ontem, ou seja, os pontos que realmente subiu. E eu somo, acrescento nessa caixinha e nesse dia, na caixinha de pontos de baixa, eu não acrescento nada. Se eu tenho fechamento negativo, na caixinha de pontos de alta, eu boto zero. Já na caixinha do ponto de baixa, é o fechamento de ontem, né, não é, é diferentemente do de alta, é o fechamento de ontem menos de hoje. Essa diferença, eu boto na caixinha do ponto de baixa, né, e o que que seria a força relativa, né, a razão entre pontos de alta e pontos de baixa. E pra isso ficar numa zona, né, entre zero e cem, um oscilador, aí tem essa fórmula aí do IFR, que é o cem menos cem dividido por um mais os, a razão de pontos de alta e pontos de baixa. Vou parar por aqui que a ideia aqui não é ficar destrinchando fórmula. Mas, mas, por que que eu mostrei essa fórmula pra vocês e expliquei? Porque a leitura que eu acho mais eficiente dos indicadores, não que a leitura clássica funcione, é a leitura onde a gente busca identificar, né, quem está dominando aquele ativo, aquele papel, aquele índice, etc., naquele momento. Ou seja, se eu tenho um IFR de 50, eu tenho equilíbrio entre compradores e vendedores. Se ele é maior que 50, compradores com mais força. Se ele é menor que 50, compradores com menos força. simples assim, ok? Mas vamos ver a leitura clássica do IFR, já que é que todo mundo conhece e não tem como não abordar, até porque ela também funciona, apesar do que ela tem muitas armadilhas nessa utilização, tá ok? Bom, leitura clássica do IFR, qual é? Quando o IFR está acima de 70, né, já começa a entrar numa zona que a gente chama de sobrecomprado, né, onde a gente já pode ter uma possível exaustão, né? E o oposto é verdadeiro, quando ele chega na zona de 30, ele já pode estar super vendido ou sobre vendido, né, e possivelmente pode vir uma reversão por aí. O problema é que muitas vezes quando a tendência é muito forte, ele passa do 70 e fica lá, vai para 80, vai para 90, aí de 90 ele cai para 80 ou para 70, depois volta para 80, para 90, ou seja, ele fica naquela faixa lá de cima, e se você muitas vezes opera esse tipo de setup, bateu no 70, virou para baixo, vende, é um stop atrás do outro numa tendência forte, ok? E esse é o setup clássico, muita gente opera dessa maneira EFR, foi para a zona de sobrecomprado, reverteu, voltou para dentro, é venda. Eu acho que funciona esse setup também, essa técnica, essa leitura, desde que você acompanhe no preço, ou seja, bateu lá no 70, virou, perdeu um fundo no preço, rompeu um suporte, armou um pivôzinho de baixa, ou, sei lá, deixou um, uma estrela cadente num canal de alta, na linha de retorno, ok, é venda, acho que é válido, né? Eu acho que se você utiliza stop, tem disciplina, tudo é válido, tudo é válido. Então, essa leitura clássica, o papel bateu lá na região de 70, virou, provavelmente uma venda, mas, recomenda-se fazer isso com análise do preço sempre. E o oposto é verdadeiro, lá na região de 30, bateu nos 30, entrou na zona de 30, 30, 28, 25, virou, passou a subir, sinal de compra, desde que o preço também esteja te dizendo isso, ok? Bom, essa é a leitura mais clássica do IFR, é a leitura que eu acredito que quem está aqui nos acompanhando já conhece. Bom, ah, um detalhe que eu já vi de alguns analistas, analistas de renome, inclusive, ah, mas determinados ativos é diferente, determinados ativos, o IFR é zona de sobrecomprado, ativos que a tendência são mais fortes, sobrecomprado é nos 80, e sobrevendido é nos 20. Eu já vi ativo que não, esse ativo é deslocado 10 pontos para cima, então sobrecomprado é nos 80, sobrevendido é nos 40, por exemplo, Gerdau, uma vez eu li sobre isso na Gerdau, anos atrás, há 10 anos atrás, mas aí você vai naquela, naquela linha que eu detesto, que é de complicar as coisas, imagina se para cada ativo você vai ter um setup diferente para o IFR, não, tal ativo é de 20, 80, tal ativo é de 30, 70, tal ativo é deslocado de 10 para cima, de 40 a 80, bicho, não funciona, análise técnica. André? Oi? Sem falar que existem momentos diferentes de tendência para diferentes ativos, então você pega o momento da Petrobras agora, é completamente um momento diferente do momento de Petrobras há dois anos atrás, então isso se você for ficar fazendo para cada um, ainda mais que a gente tem hoje 150 ativos que a gente opera, a gente vai ficar só por conta disso, é um absurdo. Não, tem toda a questão aí de correlação, desses papéis, principalmente Blue Chips, como você mencionou, Petrobras, vale com o próprio Bovespa, enfim, eu acho que se a gente começa a complicar e tentar determinar, não, mas agora, por exemplo, uma discussão que eu tive no outro dia com alguns analistas, gráfico ajustado, não ajustado, não, tal ativo eu uso ajustado, tal ativo eu uso não ajustado por dividendos, enfim, não dá para ficar trocando essas coisas, fazendo esses ajustes finos, eu acho que, eu já tive essa vontade, esse desespero de, não, para tal ativo as médias que cruzam, mais eficientes é, sei lá, 23 com 45, para ativo tal é 18 com 36, enfim, eu não acredito mais nisso, eu gosto de, eu acredito na análise técnica clássica, limpa, simples, né, usando algumas ferramentas que estão aí para isso, para nos subsidiar com mais informações, tirar uma dúvida, fazer uma prova dos nove, aí se a gente está, se o preço realmente, a gente está vendo aquilo, se ele pode estar, talvez, querendo nos pregar uma peça. Bom, passando dessa leitura clássica, vamos ver a leitura que eu acho mais interessante do EFR. Essa leitura, nos meus tempos de CMA, meu colega que dava aula, acho que acredito que ainda, ainda dê aula na CMA, de análise técnica, o Riva, inclusive eu aprendi esse setup, desculpa, esse setup, nossa leitura, ah, desculpa, vamos voltar, eu tenho aqui um slide, dando exemplo ainda de super comprado, super vendido, vamos dar uma olhadinha aqui, aqui por exemplo, não sei se, André, está visível, está bem claro o slide, ou está pequeno? É, eu só não consegui ver o ativo, mas a gente está conseguindo ver aí, ali é de cima, preta, o azul escura é de 70, e embaixo a vermelha de 30, né? Isso, isso, isso. E aqui o ativo é a LLL3, América Latina Logística, e aqui por exemplo, eu tenho o EFR, e aí eu botei cruzamento de médias móveis, só para a gente dar uma olhada, né? Então, por exemplo, aqui, eu tenho aqui as médias se cruzando, né? E o EFR, inclusive, é, tocando aqui, na zona de 70, ou seja, a média se cruzou, subiu, de repente o EFR toca na zona de 70, tem um dia de queda, né? depois mais um outro aqui, esse, quase que um martelinho aqui na média móvel azul, e o EFR tocou na zona de 70, e passou a cair, passou a cair. Se você vende aqui, por conta desse setup, nossa, ele tocou no 70 e virou, você ia ser estopado, se você bota, stop aqui no topo, no topo de cima, você ia ser estopado, né? E, por exemplo, as médias móveis foram se cruzar só aqui em cima, só aqui em cima, ok? Então, é, aqui, médias móveis e EFR não falaram igual, não, elas estão divergentes, Estão dando sinais em momentos diferentes, né? Aqui, por exemplo, nós já temos outro sinal de compra, por exemplo, cruzamento de médias, e o EFR subindo. Aqui, sinal de venda no EFR, se você espera para vender ele, tocar no 70 e voltar, você está até agora esperando, está até agora esperando. Aqui, eu já tenho o toque na zona de 30 e depois o cruzamento, legal, aqui deu uma entradinha, beleza? Os dois estão falando mais ou menos que juntos, né? Com uma diferença de dois, três dias. Logo depois, as médias se cruzam, EFR ainda não chegou na zona sobrecomprada, você saiu fora da operação? Não sei. A análise técnica também tem essa questão de gosto, né? Cada um opera de um jeito. aqui deu outro sinal de compra, por exemplo, cruzamento de médias móveis. E aqui, olha só, olha a questão da tendência forte. Ele entrou na zona de 70, cruzou, embicou, passou para dentro da faixa abaixo de 70, pelo EFR, uma baita sinalização de venda. E no gráfico? Nada, nada, nada. As médias até se cruzaram. É aquela questão de consolidação, a média se cruza dando venda, se cruza dando compra, e você só tomando stop, só tomando caixote na cabeça. Ou seja, por isso que eu não gosto de operar dessa maneira, com esse tipo de setup. Médias móveis se cruzando, EFR batendo na linha e voltando. Eu gosto de olhar o preço. Se a média móvel me ajuda a sinalizar uma direção, se o EFR ajuda a me sinalizar uma exaustão de tendência, lindo, mas eu quero ver o preço, o preço dizendo que é, se é para comprar ou para vender. Essa é a maneira que eu gosto de operar. Agora, vamos àquela visão, então, que eu estava comentando, que eu aprendi com o meu colega lá na CMA em 2007. Essa leitura, ele, por sua vez, aprendeu com um gestor de fundo, chamado Walter Mundell, é um gestor brasileiro de fundo. Parece que ele é casado com a Ana Paula Padrão, uma jornalista que eu acho que, para quem gosta de economia, foi a nossa musa durante muitos anos, até ela sair da Globo. E o cara é fera, o cara usa análise técnica também, e ele fez essa leitura, provavelmente ele deve ter analisado aquela fórmula que eu mostrei para vocês, e ele viu que a zona de equilíbrio é na zona de 50. Ou seja, acima disso é força compradora, abaixo disso é força vendedora, ponto. Acabou. Ah, mas você vai usar isso como setup? Você até pode usar isso como setup. Você até pode, aqui nessas setas que eu coloquei, usar essa passagem, de uma área de compra para a área de venda, como setup de venda ou setup de compra. Eu não recomendo. Mas eu já conhecendo a freguesia, eu sei que vai ter um monte de gente já botando linha de 50 nos ativos, tentando fazer backtest de hoje para amanhã, para operar dessa maneira. Eu tenho certeza absoluta. corto o meu dedo mindinho, me candidato a presidente do Brasil se isso não acontecer. Bom, então, isso pode ser um setup? Pode. Mas eu acho que é mais interessante, isso aqui servir como um indicador. O IFR na verdade não é isso? Um indicador? Então, um indicador de força de compra e força de venda. Ou seja, acima de 50, compra. Abaixo de 50, venda. Força vendedora. desculpa, não é compra. Vocês vão interpretar como é call de compra. Não é call de compra. É força compradora. Se o preço te der uma call de compra, como deu aqui, por exemplo, segunda grande seta azul, que ele rompe o topo anterior, ele dá uma consolidade e rompe o topo anterior, e o IFR passa para cima de 50, inclusive a média também se cruza, é uma belíssima de uma entrada. Você está usando análise técnica clássica, rompimento de topo, depois de uma consolidação, a média se cruzou, ou seja, isso te dá mais uma indicação de força, e o preço, o IFR passou para ser de 50. O que mais você precisa? MACD também dando compra? Crix dando compra? ADX dando compra? Só falta querer que eu aperte o botão para vocês também no home broker. ou seja, a gente tem que ter confiança na nossa análise, ela tem que ser limpa, tem que ser tranquila, tem que ser fácil. Quanto mais pelada, melhor. Usar um indicador ou dois, ok, lindo. Mais do que isso, você vai se atrapalhar. Ok? E a única maneira de você operar com segurança, além da experiência, é claro, é o uso do stop. Então, o stop é a garantia de que, se a tua análise estiver equivocada, você continua no mercado para operar no dia seguinte. Principalmente quem opera futuros. Quem opera futuros é loucura operar sem uma boa gestão de risco. Então, aqui nós temos vários momentos, por exemplo, aqui até as médias móveis se cruzaram, até a análise técnica chegou a armar um pivô de baixa e confirmou esse pivô de baixa. Nesse caso também, até o IFR também acabou dando uma confirmada, né? Mas depois o IFR voltou para a zona de 50 e o papel foi embora. E aqui, quando a gente teve os cruzamentos das médias novamente, o IFR continuou firme e forte acima do nível de 50. Ou seja, foi um momento de respiro, de alívio do mercado ou talvez um momento de acumulação para os traders, para os profissionais aumentarem suas posições e depois deixarem o papel e ir embora. Tá ok? Então, essa é a leitura clássica do IFR. A leitura clássica, desculpa. A leitura, a nova leitura que eu faço do IFR já há pelo menos sete anos, oito anos e que pelo que esse meu colega da CMA é uma leitura que foi criada por um, vamos dar o crédito à pessoa, por um gestor de fundos chamado Walter Mundell. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa nova abordagem, eu acho que é bem interessante. Aqui eu tenho alguns gráficos, né, mais recentes, que eu capturei inclusive hoje para colocar aqui. Não reparem nos rabiscos, né, daí eu vou utilizar eles em outros exemplos mais à frente. Mas aqui eu tenho, por exemplo, o IBOV, né, na zona de sobrecomprado, zona de sobrecomprado, desculpa, na zona de, abaixo de 50, né, a zona de vendedor com mais força, e o IBOV aqui na zona acima de 50. Então, por exemplo, vamos olhar aqui, né, esse momento que o IBOV, ele entra na zona de, abaixo de 50 novamente, né, aqui em cima ele ainda estava, né, ele acabou rompendo esse fundinho anterior, e o EFR passou para baixo de 50. Ou seja, ele está confirmando, né, esse topinho duplo com a perda desse suportezinho do fundo anterior. confirmando aqui com força vendedora, né, eu tenho mais alguns exemplos, aqui, por exemplo, na verdade, aqui são exemplos mais de divergência que eu vou mostrar mais adiante. Mas aqui eu tenho, por exemplo, um momento aqui do, na Petrobras, durante todo esse canal de alta, o IFR passou boa parte do tempo acima do nível de 50. Né, as três vezes que ele deu uma embicada aqui embaixo, foi quando ele veio buscar a linha de tendência de alta, né, vindo da linha de retorno. Né, então eu acho uma, uma leitura bem interessante para se acompanhar, que é utilizar o IFR, né, como um divisor de águas entre toros e ursos. Deixa eu ver, temos aqui os iminas, né, olha aqui que bonita essa os iminas, né, ela rompeu, né, esse topo com gap, um belo de um gap, né, vinha, rompeu também uma LTB que não está mais traçada aqui, que eu já apaguei, e aqui o IFR deu essa pancada para cima da zona de 50. E aqui ela ficou até semana retrasada, se eu não estou equivocado. Ok? Ou seja, enquanto ele estava neste canal de alta, o IFR continuou dentro da zona de 50. Ok? que é acima, acima da zona de 50. Ok? E aqui nós vemos o IFR perder a força compradora, né, passando abaixo de 50, e é justamente aqui quando a gente perde este fundinho, né, que era um suporte, bem como a própria LTAzinha desse canal, que a Osiminas fez. ou seja, o IFR aqui está servindo muito bem como um indicador de força vendedora. Precisava disso para vender os eminas? De jeito nenhum. Nós temos aqui uma formação de triângulo, triângulo descendente, que é um padrão baixista, né, papel perde a LTA, e... bal, bal. Perdeu, armou um pivô de baixo e passou a cair. Precisa do IFR para isso? Não. Mas não é confortável, não é reconfortante você ver um indicador te dizendo que os vendedores estão com força agora? O preço já está te dizendo isso, está explícito. Mas tem um indicador te suportando, te apoiando nessa tomada de decisão que é vender os eminas quando perder o suporte. Eu acho que essa, mais uma vez, é a maneira mais inteligente e interessante, né, e lucrativa de se usar os indicadores. Bom, aqui mais um exemplo de de IFR, né, colocado na zona de 50, né, na linha de 50, no nível de 50, e aqui nós temos a BBAS3, né. A partir deste ponto aqui, não sei se vocês conseguem ver o cursor, dá para ver o cursor, André? Aqui em setembro de 2013? Tá, está dando para ver sim, André. Então, aqui o cursor, nesse momento, ele ficou acima da zona de 50 e ficou boa parte do tempo sobre essa área, né. Por duas vezes, no início da tendência, né, eu acho que quando a gente fala de onda 3, né, a vantagem de operar onda 3 é justamente por isso, porque é aquela onda forte, né, aquela onda que vai embora. A onda 1 é aquela onda, às vezes, que os profissionais, né, só os profissionais estão entrando, seja porque tem insider information, seja porque são fundamentalistas que entram pesado com dinheiro e viram pela massa fundamentalista, que está dando compra porque chegou num nível baixo de, sei lá, de PL, ou qualquer coisa parecida, e a gente que é analista técnico, né, a gente vai no vácuo desses caras, né. Só que eles têm suas mães, né, o profissional, quando ele acha que o papel já apanhou muito, está na hora de entrar, ou que as condições macroeconômicas são propícias para aquele setor, para aquela ação, eles querem entrar com muito dinheiro, muito dinheiro, né, e eles têm técnicas, têm robôs para isso, têm ferramentas, algoritmos para comprar, vender, comprar, vender, e no final tem um saldo positivo de compra, e com isso o papel não se movimenta muito, né, anda muito de lado, é o que a gente chama de acumulação, e daqui a pouco ele sobe, cai de novo, e os caras só se enchendo, se enchendo, se enchendo. Nessas horas, a onda 1 é muito ruim de trabalhar, é muito ruim de entrar, por isso que a gente gosta de operar, né, o André fala muito da onda 3, por causa disso, porque a onda 3 é que vai embora, né, os grandes tubarões já se entupiram daquele papel, e soltam o freio de mão e vai embora, a gente tem que entrar nesse momento, né. Então aqui você vê que o FR deu várias vezes, ele passou para cima da zona 50, para depois, para baixo da zona 50, e quando realmente a gente começou a ter topos e fundos ascendentes, que aí ficou clara a tendência de alta, que ele rompeu este topo aqui, e foi embora, aí o FR ficou o tempo todo assim, nas zona 50, dando tranquilidade e segurança para o nosso trade, para a gente manter a posição, e não sair na primeira quedinha, dois dias de queda que o papel possa ter dado, ok? Bom, essa é a leitura que eu queria mostrar do IFR nível de 50, ok? Para vocês. Alguma pergunta até agora, gente? Para essa leitura, acho que não é todo mundo que conhece. O André, o chat está bem movimentado aqui, mas tem mais comentários, primeiro o pessoal está querendo saber se o IFR é o mesmo que é o RSI 14, na verdade você já falou que sim, né? Sim, a mesma coisa, o RSI em inglês, Relative Strength Index, ou seja, Índice de Força Relativa em inglês. Tá, o Novato também está, desculpa André, o Novato está perguntando se esse é o Wilder ou o Cutler, você já falou é o Wilder, né? Wilder, é. Então acho que é só isso mesmo, então fique à vontade para continuar aí. Eu vou parar um minutinho aqui André, e um minuto já estou de volta aqui, tá? Tá bom, só uma curiosidade André, já que eu não estou visualizando o chat, algum comentário a respeito dessa leitura do 50, né? Como uma leitura alternativa para a leitura clássica do 30 e 70? Não, por enquanto ainda não, mas o Rubens Soriano está fazendo uma pergunta, tá? E Rubens, bom, primeiro boa noite aí, abraço. E o Rubens é amigo já antigo, de velha data. O MACD é o próximo assunto, ele está falando, entendo então que o IFR seria uma confirmação de algum outro indicador que usa, no meu caso o MACD e MME, média móvel exponencial, né? Sim, você pode usar, eu tenho até nos meus layouts, eu tenho MACD, OBV, na verdade o que eu vou mostrar para vocês é o que eu uso, né? Se alguém chegar para mim e falar, eu quero o indicador, sei lá, XPTO, eu vou ter que estudar, porque, e mesmo assim, uma coisa é você ensinar o que você utiliza há anos, outra coisa é você pegar livro, estudar e dar aula, né? Eu prefiro mostrar o que eu uso, e realmente MACD, IFR, OBV, são indicadores que eu utilizo no dia a dia em busca dessa confirmação. Então não é que o IFR vai confirmar o MACD, na verdade eu acho que eles são separados, eu acho que os dois podem confirmar o preço. Então se você tem o MACD e o IFR confirmando, a tua tomada de decisão fica muito mais tranquila, você vai com menos medo de errar. Agora, o que vai realmente te proteger é o stop, nem sempre a coisa funciona como a gente quer, né? Exato, tem o aluno que está falando só fiquei triste porque eu usava o 30 para entrar e 70 para sair. Na verdade você tem que ficar feliz, você vai parar de perder dinheiro que isso aí é 30, 70. Quando você faz backtest, você já deve ter feito, André, não tem como ganhar dinheiro, é muito difícil, você acaba perdendo se usar só isso. Agora, tem mais, nesse aqui, olha só, quem entrou aqui numa venda aqui no Banco do Brasil, nesse ponto aqui, opa, deixa eu voltar, quem entrou nesse pontinho aqui que bateu no 70 e bicou para baixo, na verdade bateu no 80, quase, e bicou para baixo, fez a venda aqui, e aí ainda olha a linha de retorno, é uma venda que até talvez eu pudesse fazer, EFR batendo 70, a linha de retorno, agora vai voltar para a linha de tendência de alta, e no entanto deu stop, ou seja, o EFR aqui te traiu, ou seja, ele continuou nessa região aqui entre 70 e 80 e o preço subindo, dando alarme, dando mais de uma vez sinal falso, aqui deu dois sinales falsos de venda, tem o pessoal comentando que essa leitura de 50 é muito boa, André, e está perguntando também para matar, tá, duas coisas, primeiro se dá para usar com mini-int, e segundo, como inserir esse indicador 50 no gráfico, se você pudesse, é muito simples, eu posso mostrar, eu já usei, já tradei, inclusive, sabe quando aqueles meses que você está indo bem para cacete, que você quer inventar moda, que você quer brincar, eu já tive dia de operar mini-índice, ou no caso cheio, só usando o IFR de 50, para cima, compra, para baixo, venda, sabe, vamos ver se só fazer isso dá dinheiro, se perguntarem se deu, eu não tenho a mínima ideia, não lembro, isso aí tem anos que eu fiz isso, acho que foi 3 anos atrás, mas é coisa de ideia de jirico, para testar um setup, às vezes eu fazia isso, vou testar um setup novo, vou operar só IFR no índice, mas funciona, funciona em qualquer coisa, claro que quanto mais liquidez, melhor, e índice tem uma baita de uma liquidez, então, com certeza funciona, e funciona também em qualquer, não sei se já perguntaram isso aí, André, em qualquer tempo gráfico, né, funciona no diário, funciona nos 60, funciona nos 15, funciona nos 5, mas assim como, quanto mais liquidez, melhor, quanto mais tempo, melhor, então, qualquer indicador, qualquer, na verdade, qualquer setup, funciona sempre em um tempo maior, do que em um tempo menor, a vantagem do tempo menor, é que os stops são mais curtos, mas eu acredito que, vai se tomar mais stop, em um gráfico de 5, do que por exemplo, em um gráfico de 15. Beleza, então André, segue o bairro aí, eu volto em um minuto, tá? Fechado. Pessoal, então agora, eu vou partir, para a leitura do EFR, que eu mais gosto de fazer, que são as leituras de divergência, inclusive, esse meu colega, que eu mencionei, da CMA, ele só, quer dizer, não é que ele só opera divergência, mas eu acho que ele tem uma grande, é, tara, né, uma grande, é, linha de operacional, que é operar divergência, ele inclusive tem uma frase, que eu acho muito bacana, que ele utiliza, que ele fala o seguinte, quem opera divergência na bolsa, não passa fome, ou seja, ele fica só em busca de divergência nos ativos, tá ok? E o que é uma divergência? Divergência de alta e divergência de baixa? Bom, uma divergência de alta, é quando o preço do papel, do ativo, né, ele está caindo, ou seja, fazendo topos e fundos descendentes, conforme a gente vê aqui, né, papel caindo, topos e fundos descendentes, o que é uma tendência de baixa? É isso, topos e fundos descendentes. E o indicador, no caso do IFR, pode ser o MACD, pode ser o ABV, o indicador, está fazendo fundos ascendentes. Então aqui, enquanto o preço faz topos e fundos descendentes, mas o mais importante, ele está fazendo fundos descendentes, o indicador está fazendo fundos ascendentes. Isso é uma divergência de alta. E existem, a gente pode até classificar divergências, como divergência de alta forte, divergência de alta moderada. Eu acho que eu tenho até alguns exemplos aqui. Por exemplo, o preço está fazendo fundos descendentes, o indicador está fazendo fundos na mesma altura. É divergência? Sim, uma divergência moderada. Agora, uma divergência forte é justamente essa. Fundos descendentes, no preço, fundos ascendentes no indicador. Ok? Bom, aqui por exemplo, vamos lá, MRVE3, olha, aqui uma divergência forte, fundos descendentes, fundos ascendentes no IFR. Depois, ele acumula, de novo, ele faz uma outra divergência aqui, nesses fundos, na mesma altura, e aqui o IFR continua subindo. Continua subindo. Onde você vai comprar? No IFR, não. Você vai comprar a hora que o preço disser para você que é para comprar. Por exemplo, na hora que você tiver uma formação no pivô de alta. Por exemplo, você está vendo essa acumulação, IFR subindo. nesse dia, ele abre com esse gap, esse gap razoável aqui em cima, aqui nessa região, depois dessa acumulação, rompendo essas máximas aqui, essa semaninha de acumulação. Você pode comprar aqui, não está errado. usar o gap talvez de stop, usar o fundo anterior como stop. Ou então, você continua acompanhando, você vai ver que ele vai subir, vai cair, vai romper esse topo, fazendo um belo de um pivô de alta, e a IFR já está na zona de 50, ou seja, a Nasdaq é clássica, nessa hora a IFR até já perdeu utilidade, ele está simplesmente confirmando a força dos comprados. Mas aqui, nessa situação, desse rompimento, dessa consolidaçãozinha, que durou aí uma semana, duas semanas, com gap, o que a gente poderia chamar de gap de fuga, inclusive, a gente já vem vendo, IFR sinalizando divergência, já aí há quase três meses. Ou seja, o mercado, o MRVE vinha caindo, 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 divergência forte aqui, aí passou justamente por uma acumulação, por alguma razão, talvez, insider information, alguma análise fundamentalista de mais longo prazo, analisando um movimento positivo para as construtoras, enfim, os profissionais, os grandes investidores, os grandes funcionais, compraram muito o MRVE, e o IFR entregou essa movimentação, entregou essa acumulação, mostrando força compradora. E no momento que a gente tem, realmente, um sinal gráfico, confirmando isso, como por exemplo, esse rompimento com gap, pronto, batata, compra com gestão de risco, botando aí uma parte pequena do seu capital, stop no fundo e seja feliz. Olha que belo movimento que o MRVE deu, deu depois dessa sinalização de divergência do IFR. Ok? Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui. Olha aqui, por exemplo, Petrobras, agora que está, olha, apanhou, olha como é que ela apanhou, isso aqui foi, eu peguei hoje esse gráfico, olha que coisa feia a perda desse fundo aqui, mas vamos voltar para a Petrobras antes dela ficar feia, quando ela estava em um canalzinho de alta, que chegou até a romper a linha de tendência de baixa de longo prazo, olha, ela vinha caindo, caindo, depois de testar a LTB de longo prazo, por duas vezes, ela caiu, caiu forte, veio lá dos R$ 21,00 para a casa dos R$ 15,00 de novo, ou seja, estamos falando aí de quase 25% de queda, mas olha só, esses dois fundos aqui, como é que são descendentes do IFR sinalizando, uma bela de uma divergência de alta, que horas você entra? Você entra porque a IFR está sinalizando divergência? Claro que não, mas você vê esse micro pivô aqui de alta, inclusive, parecido com o MRVE, deixando um gapzinho, por que não entrar aqui com stop aqui no fundo anterior, desse pivôzinho, desse calcanhar de pivô aqui, olha como é que essa entrada foi bonita, olha que pedação de alta se pegou na Petrobras, se estiver operando divergência, quer operar uma trava de alta com opções da Petrobras, lindo, olha só, com bastante segurança, tranquilidade, se você for traído pelo IFR, pelo preço, você está travado, olha, sem problema nenhum, por isso que é legal a gente conhecer bastante de análise técnica, de todos os ferramentos disponíveis, para poder montar a estratégia mais adequada para a situação, eu concordo que aqui, talvez seja o momento que você não está receoso de comprar Petrobras, ele vem caindo 25%, o medo está instalado nos operadores de Petrobras nesse momento, porém a gente vê aqui um gap de alta, no rompimento desse topinho, é um pivôzinho de alta, se a gente for para o gráfico de 60 minutos, está claríssimo, um pivôzinho de alta, e o IFR ali dando compra, dando divergência de alta, ou seja, é nisso que eu acho que é útil, os indicadores, ou seja, a análise técnica aqui te dá uma compra, mas você está no momento ainda de grande queda, uma reversão aparentemente tímida aqui, mas é um sinal tecnicamente, é válido, pela análise técnica clássica, é um pivôzinho de alta com um gap, mas é natural você ficar inseguro, bom, o IFR está aí para te dar, para te dar aquele empurrão que falta para entrar na operação, está ok? Bom, divergência de baixa, analogamente à divergência de alta, a divergência de baixa é quando o preço, ele se encontra em uma tendência de alta, ou seja, ele vem fazendo topos e fundos ascendentes, então os topos são ascendentes, e o indicador está fazendo topos descendentes, então aqui eu tenho um desenho de uma divergência de alta forte, o que seria uma divergência moderada? O preço está fazendo o chamado topo duplo, e o indicador está caindo, ou o preço está fazendo topos ascendentes, e o indicador está fazendo topos da mesma altura, uma divergência moderada, aqui vocês estão vendo o desenho de uma divergência baixista, forte, ou seja, uma grande divergência de baixa. Que situação, até coloco aqui no slide, que situação você entra? Na divergência? Claro que não, na perda do suporte, assim como na divergência de alta, você entra no rompimento de uma resistência, como foi o caso aqui da Petrobras, que foi o rompimento desse topinho aqui, que era uma resistência, que um pivôzinho de alta, com gap, com a divergência, você entra aqui, neste dia, na divergência de baixa, você vai entrar na perda do suporte. Então, por exemplo, vamos ver alguns papéis, Petrobras de novo, olha que interessante, olha que interessante o gráfico, agora eu dei um zoom maior, é aquele canal que a gente viu a entrada com a divergência de alta, e agora, olha, olha o que a Petrobras fez, tocou na linha de retorno do canal de alta, por que a linha de retorno do canal de alta tem esse nome? É, porque ela retorna o preço, a princípio, a gente espera que o preço retorne, para a LTA, propriamente dito, como ela fez aqui duas vezes, aqui, fez inclusive uma mulher grávida, de baixa na linha de retorno, foi na LTA, de novo, outra, quase uma mulher grávida aqui, podemos considerar uma mulher grávida de novo, de baixa na linha de retorno, foi na LTA, meio que no movimento até um pouco mais lateralizado, do que uma queda propriamente dita, uma coerção mais forte, aqui, uma bela de uma mulher grávida de novo, de baixa, só que aqui, oi? E aí nesse topo, no gráfico semanal, ficou uma estrela cadente, que não tinha jeito de não ver, cara, só cego para não ver isso aí, foi lindo. Cara, esses sinais da Petrobras são de livro, cara, tem aquele bebê abandonado, de 21 de maio de 2008, eu acho que eu vou usar, para dar aula até os meus 80 anos, cara. E tem algo parecido no fundo dela, depois, quando ela chegou lá nos 13, alguma coisa, olha, rapaz, eu estou com a televisão ligada, está aparecendo a Graça Foster aqui, explicando alguma coisa aí, deve, tem muito o que explicar mesmo, né? Vai queimar a televisão, vai queimar a televisão, não, imagem feia para caramba, tá louco. Tira a criança da sala, você tem filhos, né? Tenho, tenho uma baixa. Tira da sala, cara. Bom, desculpa atrapalhar, só queria fazer o comentário aí, da estrela cadente. Mas vamos lá, aqui, olha que interessante, o IFR não chega a estar tão descendente assim, mas é uma divergência, tem uma ligeira queda do IFR, né? E a gente vê aqui no gráfico, na análise técnica, opa, na análise técnica clássica, uma mulher grávida, na linha de retorno do canal. Beleza, onde você vende? Quando arma um pivôzinho de baixa, na perda desse suporte. Isso para quem quer fazer trades curtos, swing, para quem quer realmente operar com mais segurança, mais tranquilidade, na ponta vendedora, aí a análise técnica não veio, é perder o canal de baixa, né? Perder o suporte proporcionado por esse gap, que ela tinha deixado aqui nos 8,73, né? Ela perdeu com esse baita gap aqui, perdeu esse fundo, é venda, é venda. E o EFR, inclusive, naquela linha que eu mostrei ainda há pouco, está abaixo dos 50, confirmando essa perda de força na Petrobras. E, dito e feito, né? Ela está caindo, 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 ó. E a EFR em 24,43. Olha que compra traiçoeira que deu aqui nos 30. Olha que compra muquirana que deu aqui nos 30. Dois dias de alta, né? Na verdade, essa mulher grávida de alta aqui, já foi suficiente para quicar o EFR aqui nos 30 para cima. E, no entanto, estamos abaixo de 50. Abaixo de 50 é força vendedora. Então, eu ainda acredito que essa leitura do nível de 50 é muito mais forte, poderosa, do que quique nos 30, nos 70. Ok? Opinião minha, mas isso aí é importante que vocês utilizem no dia a dia para confirmar. Bom, vamos ver aqui, ó, Osiminas. Olha que interessante, né? Três topos mais altos que, três topos sucessivos na Osiminas, e o EFR com uma ligeira divergência também baixista, né? Aqui nesses topos. Ou seja, eu não tive o EFR nenhuma vez superando o topo, o topo, esse primeiro topo aqui de novembro. O EFR sempre abaixo do topo de novembro. E a Osiminas subindo. Quando que você vem no Osiminas? Por que fez essa divergência? Não. Acho que talvez até os mais agressivos, é que eu, como eu opero mais futuros, eu já não, e futuros acaba ficando mais, né, focado em day trade, etc. Você acaba não entrando nesses swings. Mas eu até comentei essa análise, acho que é um mês atrás com o André. Pô, Osiminas, perto da linha de retorno, deixando essa figurinha, né, como parece, né, é uma estrela cadente. Teoricamente não seria, porque a sombra não é tão grande assim, é mais ou menos o mesmo tamanho do corpo. Mas na prática, eu gosto de olhar a Candlestick pelo lado psicológico dele, né, não fico fazendo, não fico medindo o tamanho de rabo de sombra de Candlestick, pra ver se é ou não é aquele padrão. Aqui tá claramente mostrando força vendedora, bem aí junto à linha de retorno do canal, com uma bela divergência. Mas realmente, realmente, a call de venda aqui pra Osiminas, ó, foi quando perdeu esse triângulo descendente, né, esse belo do suporte aqui, que também ao mesmo tempo é LTA, enfim, é fechar a tampa do caixão. Deu a venda ali muito clássica pela Nazitecn e IFR abaixo de 50 também, neste mesmo ponto aqui. Ou seja, o IFR mostrando realmente que agora os vendedores estão dominando o jogo aqui da Osiminas. O Kendo aqui, por si só, já dizia isso, mas se resta alguma dúvida pra você, o IFR te tira toda e qualquer dúvida com relação a esse movimento. Ok? Bom, aqui mais um exemplo de divergência de baixo, olha que interessante aqui no início, na BBAS3, ó, três topos ascendentes, ó, IFR no mesmo nível, né, ou ligeiramente mais baixo, uma divergência moderada de baixo. Quando que você vende, quando que você venderia, por exemplo, o Banco do Brasil? Aqui nessa região, que praticamente você perde o fundo anterior, né, e aqui se a gente traçar também, ligar esses fundinhos aqui, a gente tem uma pequena figura de largamento, né, que, com a perda do fundo anterior e da figura, né, e o IFR também, já tendo dado divergência, e entrando na zona abaixo de 50, é venda. Ok? Aproveitando, olha aqui que eu acabei de localizar, uma divergência de alta no IFR. Uma divergência de alta no IFR, ó. Topos mais baixo, IFR mais alto. Ok? Bom, olha que interessante, uma utilidade muito grande para o IFR, não sei se vocês estão me ouvindo, já tem o hábito de fazer isso, mas IFR, né, assim como outros indicadores, nós também podemos traçar a linha de tendência de alta, a linha de tendência de baixa, suportes e resistências, como nós fazemos no preço, né, e qual a utilidade disso? Muitas vezes, o preço, né, está numa LTA, o IFR também está numa LTA, e o IFR perde a LTA, e o preço não, né, isso aí é o que a gente chama de Advanced Breakdown, ou seja, o IFR está sinalizando, está te antecipando, te avisando a possibilidade de perda de tendência no preço a qualquer momento. De repente, mais dois, três dias à frente. Por isso chama Advanced Breakdown. Eu não sei se o slide... Oi? Não, só para complementar aí, eu adoro o rompimento de linha de tendência, faço um monte de operação, você também gosta, a gente está sempre traçando o Fibonacci depois do rompimento dessas linhas, até fiz muito mais depois que voltei a falar contigo, porque tem dado tão certo, está tendo esses rompimentos e indo no 61,8, coisa de cinema, né, mas eu acho muito interessante nesse indicador, o rompimento da linha de tendência do indicador, isso é um sinal, como a gente falou, não é para vender ou comprar, mas é um sinal de que uma venda ou uma compra está muito próxima, eu realmente gosto desses rompimentos. Não, é aqui, por exemplo, o exemplo que eu tenho na frente é do Ibov, mas eu reparei que no slide anterior, que está falando de divergência, eu já tinha um advanced breakdown, quer ver? É na BBAS, olha só que interessante, olha aqui a BBAS, né, olha aqui, olha só a BBAS, que linda a linha de tendência, linda, 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 né, um, dois, três, quatro, cinco, seis toques nela, né, e aqui perdeu, perdeu a linha de tendência, olhem aonde estava o preço quando perdeu a linha de tendência, a tendência real foi tão forte, que ele estava, ele tinha rompido a linha de retorno, ele tinha acabado de passar para a linha de retorno, mas não tinha nada aqui sinalizando venda no Banco do Brasil, nada, 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 e o IFR já deu aí o advanced breakdown, sinalizando perda da tendência, da força de compra nesse ativo, ou seja, o IFR, aqui a gente pode dizer que o IFR tem tendência de baixa? De jeito nenhum, quem disser isso é aquele cara que analisa, olhando o gráfico passado, porque aqui nunca que você vai dizer que uma tendência de baixa está começando aqui, né, é claro que a gente tem essa estrelinha cadente aqui, e essa volta para dentro da linha de retorno, você pode acreditar num swing trade aí de quatro, cinco dias para zerar a posição na LTA, mas não uma tendência de baixa, mas ela realmente veio a se confirmar, né, alguns dias depois, mas aqui, ó, tivemos o advanced breakdown clássico, no Banco do Brasil, agora vamos pegar o exemplo que eu botei aqui no slide, né, é, olha que interessante, o Ibovespa, olha aqui, o IFR numa LTA, fez o advanced breakdown, ó, perdeu, perdeu, e aqui ainda não, tudo bem, quem opera vendido, até nessa hora teria visto esse pivô de baixo, só que tem dois grandes, dois grandes suportes no Ibovespa aqui, esse que a gente perdeu, é, semana passada, e está mais confirmado hoje, que é o suporte do fundo de 2011, e esse aqui, se eu não me engano, tem que, deixa eu até dar um pulo lá no próprio chart para ver, Ibovespa, deixa eu botar aqui no semanal, ó, é o fundo de 2012, é o fundo histórico de 2012, né, deixa eu voltar para o PowerPoint, é o fundo histórico de 2012, esse fundo aqui, então aqui, olha só, perdeu um fundo, perdeu o fundo anterior, puta, mas você está vendo um baita de um suporte aqui na tua cara, né, a poucos pontos abaixo, você vai vender aqui? Não, um baita de um suporte desse, acabou de ser testado, vindo lá de 2012, eu não vou vender, mas o EFR está dizendo, pode vender, olha, Advance Breakdown, vai perder, mas de qualquer maneira, cautela e caldo de galinha, não faz mal para ninguém, stop menos ainda, eu, minha venda, acho que mais segura mesmo, é quando se dá a perda desse suporte, mas, vamos lá, aqui a gente deu Advance Breakdown, inclusive com um pullbackzinho na LTA, voltou, bateu, e depois caiu, sinalizando a iminente, perda desse suporte, que veio realmente a se confirmar alguns dias depois, ok, um, dois, três, quatro, cinco dias depois a gente perdeu esse suporte, ok, bom, por exemplo aqui, vamos falar de perda de suporte, olha, o papel, o Ibovespa vem caindo há semanas, né, há meses, e o EFR bem lateralizado, né, bem ainda se segurando aqui no nível de 30, né, imagina quem opera aqui, justamente esse conceito de, bateu no 30, virou para cima, compra, olha só, já teria tomado uns quatro, cinco stops, e estaria naquela linha de, nunca mais eu vou usar EFR na minha vida, essa porra, quando chega, quando chega nessa linha, a próxima operação dá certo, de bater e subir? Não, não, quando o cara fala, diz isso, isso aí não funciona, eu não vou usar mais, aí na próxima, exato, exato, esse é o mal desses setups automatizados, né, que você decora algum padrão, algum formato, e passa a querer operacionalizar aquilo, funciona, funciona, mas por exemplo, eu já estava vendo até um setup, que tinha 30% de acerto, só, puta, mas taxa horrível de acerto, taxa horrível de acerto, só que quando acerta, você faz 10, 20 vezes, o que você perde nos stops, agora, imagina se você, perde a parte emocional do cara, não, imagina a parte emocional do cara, que perde as sete primeiras seguidas, ele provavelmente não faz a oitava, que é a que vai dar certo, né, isso que é o problema, é isso que é o problema, desses setups automatizados, baseado em muitos indicadores, cruzamento de médias, basta pegar uma congestão, uma consolidação, você toma vários stops, aí a tua autoconfiança vai para o saco, junto com o dinheiro, né, que é o pior, então eu gosto realmente, opa, eu gosto, ei, Maczinho, eu gosto muito, é, da análise técnica clássica, por isso, e usar os indicadores como um apoio, aqui então, nós temos esse suporte do EFR, que foi perdido, foi perdido aí, nesses últimos, nesses últimos três dias, né, aqui já vinha sinalizando, quando perdemos aqui, o fundo de, 2011, né, o EFR já estava um pouquinho abaixo do suporte, e hoje foi a pá de cal, né, temos aqui a linha de retorno do canal de baixo aqui, para dar um suportezinho, para o Ibovespa nos próximos dias, mas agora está mais do que, claro, aí, esse cenário aí de, que o Ibovespa tem tudo para buscar os 44 e 100, tá, bom, esse aqui é um outro setup, é, desculpa, eu falo setup, eu mesmo, sou o primeiro a condenar, essa, essa busca, desvairada que todo mundo tem, pelo setup perfeito, né, o santo grau da análise técnica, eu já parei com isso há muitos anos, mas eu ainda, infelizmente, continuo usando essa palavra setup toda hora, desculpa, gente, mas enfim, é uma outra técnica, uma outra leitura interessante do IFR, é a utilização em conjunto, com uma média móvel, né, eu por exemplo, eu descobri isso em uma viagem, hoje eu acho que eu já vi isso sendo usado por muita gente, é, mas eu confesso que na época que comecei a utilizar isso, eu nunca tinha visto isso aqui no Brasil, e eu fui para uma viagem para Las Vegas, e estava no avião lendo sobre a análise técnica, e tinha um cara, um indiano do meu lado, indo para a mesma viagem, e também é analista técnico, e a gente trocou a ideia, a viagem inteira no avião, e aí ele me mostrou, esse, a utilização da média móvel, cruzamento de média móvel com o IFR, ou seja, é muito natural, eu até botei aqui no gráfico, o cruzamento de médias móveis para vocês verem, junto com o cruzamento do IFR e uma média móvel, né, então é muito interessante usar, poder, é interessante utilizar as médias móveis no IFR, mas de novo, não nessa linha, na estratégia de operar cruzamento, mas na estratégia de pegar a média móvel, e ter a partir dela, uma orientação de para que lado está indo o IFR, porque assim como o preço, faz zigue-zague, o IFR também, então às vezes fica complicado, você enxergar a direção do IFR, né, e a média móvel te dá uma bela de uma ajuda, mas é claro que esses setups, né, entre aspas, de cruzamento, também funcionam algumas vezes, mas também deixa de funcionar outras tantas, né, eu acho que legal é a conjunção desses cruzamentos, por exemplo, aqui, olha, o IFR cruzou a média móvel, o preço não, está lá em cima ainda a média móvel, né, a média móvel foi se cruzar mais de uma semana depois, mais de uma semana depois, aqui o IFR cruzou a média móvel, de novo, aqui, a média móvel foi se cruzar bastante tempo depois, mas aqui, por exemplo, olha, ele cruzou, cruzou, as médias móveis não se cruzaram, na verdade o preço foi em busca média, o suficiente para ter um cruzamento no IFR, por isso que eu não gosto de operar esse tipo de técnica de cruzamento, mas é uma, não deixa de ser uma linha utilizada por alguns traders, né, não sei aqui no Brasil quantas pessoas estão habituadas a usar, média móvel e o IFR, mas aqui está uma maneira interessante de vocês verem o IFR, através de cruzamentos com uma média móvel do próprio IFR, né, aqui de novo, bom, aqui eu acho que já mostrei a divergência da Petrobras, né, aí cruzou a média móvel, perdeu o fundo aqui, vamos falar então de suporte do IFR, perdeu o fundo anterior ao IFR, e viemos uma tendência de baixa, bem significativa aqui na Petrobras. isso é mais uma leitura, uma maneira diferente de se enxergar o IFR, né, bom pessoal, queria ver, queria ver com vocês agora o que vocês têm de dúvidas, se vocês querem que eu dê uma olhada em algum ativo especial, e vamos ficar mais uns minutinhos aqui então falando de IFR. André, como é que estão aí as perguntas, dúvidas do pessoal aí? Tá, tem bastante coisa, o pessoal vai perguntar, mas deixa eu fazer uma propaganda, se não, uma propaganda sua, você vai fazer um curso, dia 24, e André, não estou conseguindo mudar a tela aqui, depois eu queria que você entrasse lá na página da Rico para mostrar, você vai fazer um curso, ver se você está vendo o meu safari aqui. Não, estou vendo, por enquanto, a apresentação. Sim, sim, deixa eu entrar aqui, www, trade ao rico, não, o da Rico, o da Rico, o da Rico. Ah, o da Rico, tá, peraí, www, rico, com você. Ok, aonde que eu entro aqui? em agenda, aprenda, vantagens ricos, homebroker, investimentos, aprenda, aí, cursos, cursos, é o segundo aí. Ah, não, é o último, operando com Fibonacci, não é? É, não, é o segundo curso, é isso aí mesmo, operando com Fibonacci, você vai fazer um curso online no dia 24 de fevereiro, né André? Isso, 24 de fevereiro. Eu queria que você falasse um pouco desse curso, clica aí para o pessoal até ver aí dentro, aí, preço. Eu dei uma palestra sobre, clicando aqui já tem o conteúdo, deixa eu ver. Então, eu dei uma palestra sobre Fibonacci em dezembro, justamente para o pessoal conhecer, e eu já tive muita gente me pedindo agora o curso, né, pelo Facebook, por e-mails, etc. Eu uso Fibonacci de uma maneira extremamente tranquila, extremamente fácil, eu adoro o Fibonacci, é para mim uma das ferramentas mais importantes, e mais do que importante, a ferramenta mais poderosa na análise técnica, em combinação com o Kendo e Chique, onde a gente utiliza os Kendo e Chiques para identificar padrões de reversão, padrões de reversão de Kendo e Chique em suportes de níveis de Fibonacci, são normalmente trades espetaculares, seja para intraday, seja para grafo diário, seja para índice, para dólar, qualquer tipo de ativo. Então, nesse curso eu mostro um pouco sobre a história de Fibonacci, eu perco um tempo, que eu acho importante para mostrar a força do Fibonacci, do misticismo que tem por trás do Fibonacci, eu mostro o Fibonacci na natureza, nas artes, e nas ciências exatas, na medicina, na engenharia, na arquitetura, na odontologia, eu mostro o Fibonacci em várias situações, para depois entrar justamente no Fibonacci no mercado de capitais. Passando, obviamente, por uma introdução, uma recapitulação rápida sobre ondas de hélite, que foi a partir das ondas de hélite que se passou a se utilizar os... pivôs de alta, pivôs de baixa, como traçar os objetivos a partir dos pivôs de alta e pivôs de baixa. Mostra uma coisa muito importante para confirmar aquele nível de Fibonacci como suporte, no caso de uma retração, que é o Fibonacci no tempo, ou seja, Fibonacci no tempo é um confirmador importantíssimo do Fibonacci no preço. Uma coisa que eu descobri, por acaso, até hoje, nunca ninguém me respondeu isso, mas se realmente foi por acaso, é mais uma prova da mágica que está por trás do Fibonacci, que é o Fibonacci nas linhas de tendência, ok? E aqueles... aquelas setups clássicos, de utilização de médias móveis, e no caso eu vou mostrar então, para quem gosta de média móvel, não vou condenar, pelo contrário, também uso, mostrar aquelas configurações de Fibonacci com médias móveis exponenciais, que no caso as médias móveis exponenciais, no caso as médias móveis com o número de Fibonacci, diferentemente das médias móveis aritméticas, você consegue ter formações de leque que tem uma força para rompimento de consolidação absurda, absurda. Para gráfico de 5 minutos, aparece pelo menos uma vez por dia para quem opera índice. Então, são setups interessantes para quem quer realmente ter uma informação adicional, um apoio na hora de fazer a sua entrada na operação. E eu vou, aqui nesse curso, na verdade, como o curso vai ser noturno, Fibonacci em tempo real, na verdade, é real no sentido de, eu vou pedir para vocês pedirem para eu fazer Fibonacci em alguns ativos, em qualquer tempo gráfico, ou seja, em tempo real, no sentido de que é ao vivo e a cores. Eu não vou vir com um monte de gráfico pré-selecionado, escolhido, onde o Fibonacci crava um centavo certinho no meio a um oito, nada disso. Eu vou ficar aberto para, André, traça o Fibonacci do ativo tal. É isso aí, é isso aí. Isso tem um valor danado, André, porque é a mesma coisa a gente que opera ao vivo lá durante o pregão lá, fazer, mostrar que o que fez no final do dia, quando dá certo, é fácil, né? Fazer em tempo real, que é complicado. E qual que é o preço, André? Tem que matar pobre e mostrar o pau, não tem jeito. Exato. Eu acho que o Fibonacci é um negócio tão assim, a primeira reação, eu acho que é uma coisa que eu vejo em todas as turmas que eu dou de Fibonacci, é quando eu mostro, principalmente nesses testes em tempo real, eu escolhi um ativo e mostrar na hora, é aquela sensação de ouvir quase que no silêncio da sala o pessoal, aquela sensação de assombro, né? Que foi a sensação que eu tive quando eu vi Fibonacci a primeira vez, há 12 anos atrás. Eu achei que aquilo era uma cumba. Isso aqui não é macumba, isso não é bruxaria, não é magia negra. Vocês vão ver uma maneira de fazer isso de uma maneira muito simples nesse curso. Bom, e o preço está aqui, ó. Para quem não é cliente, 125 reais, e para quem é cliente, 98 reais. No caso, o cliente da Rico, tá, pessoal? Então, para quem é cliente, RICO, 98, para quem não é, 125. Sendo ou não sendo cliente, é um preço bem atraente, né? André... Fazendo parcelar em 12 vezes, né? É, exatamente, melhor ainda, né? Dá o preço de manatina e coca-cola, cara. É, eu até te falei que estava barato, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você, assim, a principal dúvida é que a maioria usa os gráficos, tanto da Rico, quanto a do Trade ao Vivo, né? E pediram, só para eu mostrar aqui, se você puder acompanhar, ver se eu estou fazendo certinho, né? Como é que você vai colocar esse indicador. Então, você vem aqui na aba Indicadores, e aí depois você vem aqui em Momentum, tá? Depois você vem aqui, ó, Índice de Força Relativa, RSI Wilder, tá? Clica aqui, dá Incluir. Aí ele vai pedir para você os períodos para você poder mudar. Então, olha, aqui tem condição de você colocar 14 períodos. A média móvel, você coloca quantos períodos, André? 9. 9 períodos, tá certo? Então, você tem a linha de 70, a linha de 30, a linha de 50, tudo isso já aqui que você pode tirar, colocar, fazer o que você quiser. Dá OK, fecha, está aqui já traçado essas linhas todas, tá certo? Linha de 70, linha de 30, e claro, o IFR aqui com a média móvel, tá? Então, para quem tem o site, para quem opera nesse gráfico, tanto na Rico quanto no Trade ao Vivo, tem como você usar, inclusive com a média móvel que o André falou. Xará, agora deixa eu ver algumas perguntas aqui. Na verdade, se você pudesse, se você pudesse, mostrar de novo como é que é o setup lá da média de 50, desculpa, do nível 50, que o pessoal está com bastante dúvida ainda e todo mundo gostou. Acho que é só. Mas é, então, cuidado, gente. Às vezes eu falo setup, mas eu sou contra a utilização desses setups, assim, a lá pedra filosofal, entendeu? Eu prefiro que vocês usem o raciocínio, a lógica, usar a principal ferramenta do analista, que são os olhos. Não deixar o computador dizer para você a hora de comprar, a hora de vender. Usem seus olhos como uma ferramenta para dizer se está na hora de comprar ou não. Ou seja, olhem o preço. O que eu falo, quando eu falo seus olhos, é o preço está realmente sinalizando uma alta, beleza. E o IFR está servindo para te confirmar isso. Não o contrário, está ok? Então, aqui, por exemplo, a gente está vendo aqui o Ibovespa com o nível de 50. Aqui do lado até tem o setup automático de 70, o 30 está escondido aqui embaixo do 28. Tem o 70, tem o 30. Mas você vê aqui, por exemplo, nessa tendência de baixa, o IFR o tempo todo abaixo dos 50. Aqui nessa tendência de alta, o IFR o tempo todo acima dos 50. E foi encontrar, inclusive, suporte na região, no nível de 50. Ou seja, aqui os comprados deram uma descansada, os vendedores assumiram, tivemos uma pequena correção. E logo antes que os comprados perdessem a força e os vendidos começassem a dominar, eles assumiram o controle da operação e ele voltou a subir acima do nível de 50. Então, o IFR acima do nível de 50, ele mostra que os comprados têm mais força que os vendidos, ponto. Se o comprado tem mais força que o vendido, o que acontece num ativo quando o comprado tem mais força? Ele sobe. Quando os vendidos têm mais força, o ativo cai. É essa leitura que eu acho interessante. Ou seja, a gente vai operar, a minha recomendação, mas isso é baseado na minha experiência, cada um tem aí o seu estilo de operar, não quero interferir, mas eu acho que o operar preço é a melhor estratégia, é a melhor maneira de se operar pela análise técnica. E o IFR serve de um complemento para a sua tomada de decisão. Então, por exemplo, divergência autista aqui no Ibovespa e de repente o Ibovespa passa para cima de 50. Ou seja, aqui eu tenho, neste ponto aqui, ele rompeu o topo anterior. O que é rompimento de topo anterior, gente? É a formação de um pivô de alta. O papel vem fazendo topos e fundos descendentes. Se romper o topo anterior, eu não preciso nem esperar cair, eu já sei que vou ter um topo mais alto. Isso é o início de um pivô de alta. Quando que o pivô está confirmado? Aqui, neste ponto só, quando eu já tive o topo mais alto, aí tive a primeira correção e fez um fundo mais alto. fez um fundo mais alto. Então, por exemplo, aqui, para quem gosta de tentar pegar a faca caindo, esperar a correção, onda 1, você perdeu, caiu, começou a subir, e é perto acima de 50, você não precisa talvez esperar o rompimento. Ah, mas eu só opero o rompimento, eu só opero se romper a resistência. Pessoal, resistências e suportes foram feitos para serem rompidos. É claro que é muito mais confortável operar após o rompimento, mas às vezes o topo fica longe demais, fica muito caro, e aí às vezes você não entra, e aí você perde a onda 3. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. E você perde a onda 3, porque ficou longe demais a sua entrada. Então, de repente, o EFR aqui, sinalizando aqui, nesse ponto, que passou acima da zona de 50, já tem um topo bem mais alto do que o anterior, o fundo já é mais alto do que o anterior, de repente, eu arrisco uma entrada aqui com o stop no fundo, não preciso esperar rompimento. Muito bem, você está falando de BOV, BOV a gente não opera, só se for BOV a 11. Mas isso vale para o índice, vamos ver o índice, como é que está. Deixa eu botar até o nível aqui, de 50, para vocês verem. Aqui eu botei um... Posição 5. Ih, caramba, cara. Incrível, eu acertei os 50 de dedada. Duvido, eu te pago mil reais, e você consegui fazer isso de novo. Mas duvido, é até eu duvido, impossível, o negócio tem duas casas decimais aqui, o nível, eu acertei cravado no 0, impossível, de novo, nunca mais. Mas olha que interessante aqui, desde quando o IFR, bom, ele passou um bom tempo aqui, puta gente, desculpa que, isso aqui eu coloquei hoje, não sei se você viu, André. não, não vi não. Pode até tirar. Pode até tirar, né, vou tirar porque, botei no Facebook. É um padrão novo, na análise técnica, é um padrão claro. Eu chamo de padrão, Deus me livre, Deus me livre, mas é por aí também, pode ser isso também. Já está quase, se a gente pegar uma linha paralela, esse canal, jogar esse canal para baixo, está quase chegando na, na linha de retorno do segundo canal, cara, foi violenta essa queda hoje. Mas olha aqui, é nível de 50 no índice, né, olha aqui essa região aqui, apesar dessa alta que a gente teve, o IFR continuou aqui na zona, na zona de, abaixo de 50. E deu uma beliscadinha aqui acima da zona de 50, mas foi encontrar a sua LTB, ó, nessa região aqui, ó, olha que interessante, né, e depois voltou aqui para debaixo da zona de 50, de novo os vendedores, né, foi só esse repiquezinho aqui, em busca da, da linha de retorno, não, no caso em busca da LTB, né, e depois o tempo todo o IFR aqui, ó, abaixo da zona de 50, mostrando que quem está dominando, são os vendedores. O que que a gente deveria estar procurando aqui, para realmente pensar em começar a comprar índice, antes de ter uma tendência de alta, antes de ter um pivô de alta? Uma divergência. Em nenhum momento o IFR fez divergência aqui. Aliás, o André, se você esticar um pouco essa linha de tendência, pode ser no futuro um bom momento para pensar novamente em compra, no rompimento dessa linha de tendência, né? Exatamente, o Advanced Breakdown, né? Aí você começa, de repente, opera pequenininho, esses Advanced Breakdown muitas vezes dão pullback, então você faz uma meia posição no rompimento dessa LTB, do IFR, e um segundo quando fizer o pullback, ou quando o preço confirmar. Então, você pode tentar, né? Você sabe quem gosta muito desse setup, de entrar por partes, é o Igor, né, cara? Eu não entro, se eu acho que vai subir, eu entro até o talo, até tudo que eu posso, mas o Igor tem essa coisa de entrar parcial, ele entra com 25, na confirmação, mais 25 do gráfico de 60, depois quando o rompe topo, ele entra com mais 50%. Eu acho fantástico, eu só não consigo fazer, mas eu acho fantástico. As vezes que eu opero o mini, normalmente eu opero lote cheio, então, quando eu opero o mini, é justamente quando eu quero fazer a entrada pela metade, né? Aí eu entro com 15 contratos no mini, 10, 20, né? Vou piramidando ao longo do dia, ao longo do pregão, quando eu não quero já entrar com cheio, ou seja, quando tem alguma configuração que eu ainda estou querendo pegar a faca caindo, mas tecnicamente falando, é viável por conta de alguma divergência, um suporte de Fibonacci, etc., aí eu entro com meio lote, como não tem meio lote no cheio, eu acabo entrando no mini. Mas são estratégias interessantes de se operacionalizar. No calcanhar do pivô, você entra com metade, no rompimento da cabeça do pivô, você entra com o resto, né? Bom, tem mais alguma dúvida aí, Xará? Ixi, tem a dúvida sobre, deixa eu ver aqui, os caras estão falando que o seu custo está muito barato, está mais barato que o omelete no Rio, hein? Fala para o lado, botar um zero a mais aí então, cara. O Favo pergunta, qual seria a diferença de usar a diferença do IFR para achar topos e fundos com relação ao OBV, que é assunto de um dos próximos, inclusive, né? Eu acho que é o terceiro. É o terceiro, para dia 10 do 3, a próxima é o MACD, dia 17, depois tem carnaval e tal, dia 10 do 3 a gente volta com o OBV. O ABV, para quem não conhece, oi, está me ouvindo? Agora sim, agora sim, agora sim. Alô? O ABV, para quem não conhece, on balance volume, ou traduzindo, é saldo sobre volume, ele é muito parecido, até a técnica de cálculo dele, com o IFR, é muito parecido, inclusive, às vezes, ele parece no desenho, né? A única diferença é que, ao invés de somar os pontos de alta, estou somando e subtraindo volumes. Então, divergências no ABV são poderosíssimas também. E o advanced breakdown no ABV, então, isso aí é de uma assertividade colossal. Você pegar rompimentos de ABV, de suporte e resistência, cara, é entrar no início de um puta do movimento. Porque, normalmente, isso acontece depois de grandes consolidações, né? Ou seja, os tubarões, os grandes fundos, as pessoas com informação privilegiada, etc., estão se enchendo daquele papel e o ABV está mostrando isso na cara, está gritando, e o preço não sai do lugar. Uma baita, semanas, às vezes, de consolidação, e o ABV disparando, né? E rompendo o LTB, rompendo resistência e o preço andando de lado. Então, divergências, advanced breakdown, etc., no ABV, são muito fortes, muito fortes. A gente vai estar vendo isso na terceira aula, na terceira palestra da série Indicadores. Legal, legal. Enfim, tem mais alguma dúvida, pessoal? 15 contratos dá quanto? 15 contratos do cheio? Dá um dinheirinho. 15 contratos do cheio? Valor financeiro? 15 contratos do cheio? 15 contratos do cheio? 46 mil vezes 15. Vezes 15. Dá alguma coisinha, né? Cada pontinho, cada cinco pontos que mexe é uma facada no peito ou um... 700 mil reais, está aqui, 700 pau. É. Hoje eu vi um cara operando 25 desses contratos aí e numa operação que hoje funcionou, né? Hoje pela manhã lá, a gente foi brincar lá com o índice e o índice... Na verdade, eu quando erro, a culpa é minha, mas quando eu acerto, não foi eu que acertei, não foi o mercado que deixou a gente ganhar, né? Mas hoje a gente deu uma operação razoável lá no índice, foi fácil, quem vendeu em algum momento não teve como não ganhar, o negócio só caiu, né? E eu vi um cara feliz lá com os contratinhos cheios. Nossa, quase não teve sombra, né? Só ele abriu, já caiu, desabou e fechou na mínima, né? É. Tem mais uma pergunta aqui, poderia repetir a calibração, período, média móvel, bom, né? Um resumo básico da palestra inteira, IFRS... Tá, deixa eu... Faz o seguinte, André, deixa eu colocar no meu gráfico aqui... Ah, tô aqui. Aí eu vou calibrar... Ih, eu acho que não tá entrando aqui, eu tô com algum problema aqui, não tá compartilhando minha tela, cara. Mas a minha... Dá pra ver, não? Não, 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 eu queria colocar no gráfico do próprio treino ao vivo aqui, mas aí depois, amanhã em sala de aula do treino ao vivo, eu faço isso pro pessoal. Então, passa lá, fica à vontade aí pra falar, você tá... Mas é um resuminho, eu gosto do IFR de 14, botar no gráfico a linha de... a linha do nível de 50, pra realmente fazer a divisão entre todos e ursos. Viu, André? Coloca na sua cara aí, você colocou, deixou a tela com a minha cara aí, tá bonito, mas... Não, não. Pronto, tô aqui de novo. E aí, pessoal? Quem não me viu, na abertura, tô aqui. Então, setup básico aí, fazer um resumo aí de uma hora e meia de palestra. IFR de 14, nível de 50 plotado na... no indicador IFR, pra ver a divisão de toros e ursos, né, que lado estão os vendidos, que lado estão os comprados. Uma média móvel, se você quiser, pra tentar dar uma... antecipada, uma ajuda pra quem opera cruzamento de média móvel no preço, então, botar uma média móvel no IFR, nesse caso, eu uso a de 9, a simples. E, procurar sempre divergência no IFR, ou seja, preço fazendo topos ascendentes e IFR fazendo topos descendentes, divergência de baixa. Fundos no preço, fundos mais baixos, fundos descendentes no preço e IFR ascendente, fundos ascendentes no IFR, divergência de alta. Como diz o meu colega, Riva, quem opera divergência não passa fome. Eu acho muito bacana essa frase que ele criou, podem procurar divergência que dá muito dinheiro, inclusive no day trade, tá? Não é só diário, não. Tito, não estou te ouvindo, André. é uma das perguntas do pessoal, se funciona no gráfico intraday. É claro que quanto menor o tempo gráfico, pior é o índice de acerto, mas funciona também. Funciona, análise técnica, como eu falei, quanto mais líquido for ativo, mais funciona. No caso, quando não fala de tempo, quanto maior o tempo, mais funciona também. tem mais negociação, um histórico muito melhor do que quando você tem um histórico muito curto. Tem mais convergência de opinião. Com certeza. Bom, André, essa foi a primeira de muitas, se Deus quiser, a gente vai aí ficar para os próximos quatro meses falando sobre outros indicadores, e a minha dúvida, aliás, é a minha pergunta, a dúvida do Rubens, e a minha dúvida também, esses livros aí atrás é sobre análise técnica ou sobre Segunda Guerra Mundial? Opa, esse aqui é... Bom, não sei se vocês veem daqui de longe. Dá, dá para ver. Essa parte daqui, essa estante, essa aqui, metade dessa, metade dessa, metade dessa, e mais, essa aqui, quase que inteira, e mais, no caso aqui, quatro prateleiras atrás do laptop que vocês não estão vendo, são todas análise técnica. O resto, quase tudo Segunda Guerra Mundial. Quantos metros lineares você falou que você tem de... 100 metros lineares contados na cita métrica. Parece quando você fala loucura, não, não é possível, mas é medido. 100 metros. Legal, legal, muito bom. Bom, André, parabéns aí, muito boa palestra, o pessoal está agradecendo aqui, e também muito bom público, a gente teve quase 200 pessoas para uma segunda-feira, 8 da noite, é gente para a Dedéu, né? e então daqui a 15 dias a gente está de volta, né? Se Deus quiser. Então, beleza. Bom, então está jóia. Então, um grande abraço para vocês, todo mundo aí, obrigado pela participação, André. Daqui a duas semanas é sobre o MACD, né? MACD, daqui a duas semanas. legal, a gente vai falar sobre um pouco sobre o MACD 3D ao vivo também, que eu uso e tal, eu tenho uns slides que eu preparei também, vamos torcer para que seja tão boa quanto essa. Pessoal, obrigado aí pela audiência de vocês, e Chará, muito obrigado aí pela possibilidade de estar interagindo aí com o seu público, é sempre um prazer estar trabalhando contigo, você sabe que eu sou fã do seu trabalho desde 2008, cara. Ah, eu também sou muito fã do seu trabalho, isso é recíproco. Então, um grande abraço aí, gente, até a próxima. Falou, André, abraço. Boa noite. Boa noite.